Música 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 não tem ela passa ali e está sendo uma mão de salar na Yago, ninguém quer falar nada gente estuda sinteta com a boca tipo, vou concordar não é que eu vou fazer atenção se tem esperança que não tem na minha vida se tem que Deus está mostrando claramente para a experiência de que a convivida ele está mostrando domingos na mandane que ele visse se tem que que na tira também ele está mostrando hora que domingos na toma pos gente estuda se está mostrando no país mas vou pensar como eu falo com alegria, não eu ainda falo com alegria nem eu não sei com a miste para que a gente e ganhar desejo para ele acontecer. Porque está fazendo pena para o nosso cantinho de um outro. E está fazendo pena para o nosso tem que maltratar um outro. E está fazendo pena para o nosso país, que não vai andar. Para vir de vingança de homens. E está fazendo pena, e está ficando triste. E tem que dizer que a gente está alegre com ela. Mas a minha casa nunca está alegre com esse tipo de coisas. E tem coisas que a gente está pensando. O Toda, por exemplo, a Gimba tratou de tudo maneira. A mulher que se do nos está mal, pode falar com a neném.